Pessoal, a gente precisa agradecer a muita gente que tem sido solidária conosco no Brasil todo. Agora, o Estado de São Paulo merece um muito obrigado especial. Capitão Derritte, secretário de segurança, que não mediu esforços, tem enviado reforços para salvar bombeiros e também na área de segurança pública agora com reforço policial. A gente precisa reconhecer o auxílio do Estado de São Paulo e dizer muito obrigado, capitão Derritte. É isso, deputado. Nossa admiração pelo povo gaúcho, nossa solidariedade. Nós estamos com quase 100 militares de estraduais lá, militares de corpo de bombeiros, três aeronaves, nossas três melhores aeronaves, os três melhores helicópteros, inclusive um biturbina que é preparado para transporte aeromédico à disposição do povo gaúcho. E assim será enquanto os senhores precisarem do nosso apoio. Estaremos junto com vocês. Se Deus quiser, vamos nos recuperar antes de ser tragédia. Vamos, com certeza. Capitão Derritte, muito obrigado. Leve nosso abraço ao governador Tarcísio, que tem também nossa admiração pelo que está fazendo pelo povo de São Paulo na área de segurança. E muito obrigado também a você, que foi relator do projeto do fim das saídinhas. Foi vetado pelo presidente Lula, mas nós vamos derrubar o veto aqui, com certeza. Obrigado. E mais uma vez, gauchada, nós vamos superar isso aí. Tudo e com a ajuda desse povo aqui e do resto do Brasil. Obrigado.